Música Falou Ratelai que declara o Hospital China, Nebema e Timor-Leste a nessa cooperação bilateral. Seu estado maior falentil, Força de Defesa Timor-Leste, Tenente-General, Falou Ratelai que considera o Hospital Militar China, Nebema e a Traca e a Porto Dili, Rodifo Tratamento Saúde para a População Timor-Ruã é gratuída, a nessa cooperação bilateral Ida entre o governo Timor-Leste e o governo China. Falou Ratelai que declara a Nação Unida precisa ir à segurança conjunta na cooperação bilateral com a nação selo. O Hospital China, Nebema e a Traca e a Porto Dili, se for tratamento saúde para a população Sira, Rahu, Lorantolo, Fulan Setembro, Toloron Sanulo, Fulan Setembro, Tinané. Antes nem Mós, Rua Militar, Rucinação América, Austrália, Singapura, na Inglaterra, mais visita Timor-Leste. Celina Lopes, Agostinho da Costa, Giamen. Tchau.